A gente está agora no mês de junho, mês de conscientização à doação de sangue. Em Linhares, jovens adventistas estão mobilizados para um mutirão de doações que será no hemocentro da cidade neste sábado. Esse projeto tem por objetivo conscientizar sobre a importância da doação de sangue. Ele existe desde 2005 e é realizado em oito países da América do Sul. Países como Bolívia, Equador, Chile e Brasil, é claro. Aqui em Linhares, nós realizamos esse projeto desde 2019 e desde então o número de doadores tem aumentado. Esse mês, estamos na campanha Junho Vermelho e nada mais oportuno do que falar sobre esse assunto, certo? Amanhã, nós estaremos com um grupo de jovens lá no Emoz realizando mais uma vez essa doação. E essa chamada é para te convidar a também fazer parte desse movimento. Você já é doador de sangue? Está esperando o quê? Não custa nada. E a sua doação pode salvar até quatro vidas. É muito simples. Você só precisa ter, a partir de 18 anos, pesar 50 quilos ou mais e estar bem alimentado. Gente, é muito importante estar bem alimentado. Tem pessoas que vão e vão em jejum. Acham que precisa estar em jejum, mas não. Muito pelo contrário. Você precisa estar bem alimentado. E aí, vamos participar dessa campanha e fazer parte desse movimento? Está aí uma grande iniciativa. Parabéns aos jovens adventistas pela mobilização.